E aí pessoal, beleza? Dá um liga aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó, um videozinho rápido e breve aqui, ó, na plaquinha da GameScare, né? E o que é essa placa aqui? É uma placa conversora aqui, através dela você vai ter a mais alta qualidade de imagem pro seu Mega Drive, pro seu Super Nintendo, pro seu Famicom Então, tô fazendo um teste aqui, tô utilizando um EverDrive aqui do Mega, ali tá um Sega CD, esse tá ligado, esse Mega Drive tá ligado via cabo SCART, que é esse aqui, tá? E ali tá no cabo composto, né? O cabo AV, né? E eu queria convidar vocês aqui, ó, pra mostrar pra vocês aqui, ó, eu pausei os dois jogos na mesma tela, tal, e aí eu queria que vocês olhassem aqui, ó Prestem bastante atenção no Sonic, olha só, pode ver que tá meio que, parece que borrado, assim, não tá bem focado, né? Ah, mas o que eu tô vendo aqui, tá normal pra mim, né? Aí você olha aqui o Grand Hill, tal, agora olha lá o Rings, você consegue ler o que tá escrito aqui, cara? Não consegue, né? Mas, é isso que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, dá um liga aqui, ó, agora eu vou trocar, porque aqui os cabos já estão conectados, eu vou trocar, ele vai mudar Dá um liga na nitidez, que já deu numa situação, o cara já olha aqui e já fala, carai, olha aqui a situação, ó Meu, a plaquinha faz milagre, ó, agora não tá borrado, agora o bagulho tá nítido, tá brilhando, olha o Sonic que bonito, mano, o outro não dava nem pra você ver que o Sonic era azul, velho Olha aqui, ó, o Grand Hill, como o negócio tá nítido, né? O Rings, dá até pra ler, né? Tá certo que o outro tava em vermelho Deixa eu ver se esse aqui, esse aqui é o do, vamos ver esse aqui, ó, vou deixar piscando em vermelho, deixa eu ver Ah, não, é esse aqui, é esse controle aqui, deixa eu ver Ó, aqui, ó, já dá pra você ler que é Rings, mano, você é louco, cara Mas pra quem ainda tem dúvida, eu vou trocar, ó, tá vendo? Olha a nitidez do bagulho, mano, presta atenção, foca nisso na sua mente Aí, agora eu vou trocar aqui, as imagens aqui Olha só, mano, a bagaceira O cara olha e fala, carai, mano, o que que aconteceu, velho? Agora, olha o Rings ali de novo, cara, não dá pra ler, velho O bagulho, esse é o poder da plaquinha da Game Scare, mano, olha só, mano Não dá pra ver o chão direito, não, mano Olha o Sonic ali, velho Eu vou mudar só pra você ter uma noção, olha, olha, pega, pega, vem na mágica Olha a diferença, cara O bagulho é outro nível aí, ó Então, tá aí, é, uma demonstraçãozinha rápida do poder da plaquinha da Game Scare, tá? A Michebo, tá? E eu vou deixar também pra vocês aí a página deles aqui Pra quem quiser tá adquirindo aí o produto deles, mano, é muito bom, tá? E ela pega o sinal puro aqui, ó Dá um liga aqui, ó Tem três cabinhos aqui, ó Ela não precisa de alimentação Só ligar os cabos aí, ó E vencer na vida, fi, correr pra braço Tá aí Mega Drive, o passado é agora